Isso levou a que se tenha consciência de que já nasci num mundo que já não é um mundo atual, isto assume uma gravidade maior quando se tem responsabilidades no mundo atual. Ou seja, de já estarmos a ser chamados a tomar decisões com impacto na vida de uma comunidade, do maior número de pessoas, para além da nossa família, de sangue, que, de facto, nós não temos bem esse conhecimento deste mundo atual. Estou-vos a dizer isto, não para parecer que seja um pouco... Hoje é um dia muito feliz para Cascais. Aliámos a tecnologia a um dos maiores tesouros que nós temos, que é esta crónica. E à distância apenas de um clique, podemos disponibilizar não só aos cascalentes, mas a todas as pessoas, até de uma perspectiva global, acesso a um documento único, que é o maior tesouro, sem dúvida nenhuma, da grande coleção que o Conde Casca e Maranjo nos deixou, e dessa grande premissa que ele nos deixou também, de querer que a sua casa, e este palácio que nos encontramos agora, fosse de acesso a todas as pessoas, um centro cultural e de memória viva. E que é isto que nós estamos a fazer, nós estamos a trazer a todos uma memória viva e dizer-vos que as memórias são para continuar vivas. E por isso precisamos de aliar toda esta riqueza patrimonial à tecnologia, e foi esse o grande investimento que nós fizemos, e estamos muito felizes, é um dia muito feliz para Cascais hoje. Este e-book está em várias línguas? Está em várias línguas, não. A obra é original, não está em várias línguas. Aquilo que foi explicado lá dentro é que o próprio e-book e a sua utilização é que poderá ser feita em várias línguas. A obra não foi, de maneira nenhuma, traduzida. A obra está, como lhe disse, foi digitalizada com o seu português arcaico original. O mais importante desta obra? O mais importante foi que eu considero que seja o acesso facilitado e democratizado, sem dúvida nenhuma. Ela é uma compilação, uma crónica, que é uma compilação de várias iluminuras. Tem iluminuras únicas de Lisboa, porque ela é muito centrada na história de Lisboa. Tem uma iluminura que é das mais conhecidas da época, de 1500, e que é, sem dúvida nenhuma, estávamos naquela altura no pontapé de saída pós-descobrimentos e Lisboa está muito bem representada com essa asa-fama, com esses negócios da Índia e da China, sem dúvida nenhuma, que essas iluminuras retratam muito bem e são das mais fiéis. Mas o Sr. Presidente, na sua intervenção, teve muita piada quando disse que Lisboa ganha muito por ser uma periferia de Cascais e eu acho que é uma perspectiva muito interessante. Eu acho que no dia de hoje o mais importante é que não só Cascais, mas Lisboa, todos nós, todos, do ponto de vista local, da glocalização, ganhámos com acesso a este documento. É o mais importante, sem dúvida.